Senhor, estou disposto a sempre descer No Teu caminho santo, terei feliz por mim A perna é a herança que meditará com o céu Desejo recebê-la, ó glorioso Deus Senhor, os Teus preceitos disponho-me a convir E sigo os Teus conselhos ao seu desejo vir Unido aos santos anjos, em glória viverei No Teu serás, Senhor, com Cristo me aderrei Senhor, a Tua face desejo contemplar A glória incomparável do Teu eterno lar Eu sinto a Tua graça, também no Teu vigor E nada me impere, meu mar de poder Amém